Eu vou ter que achar um canto pra encostar aqui então Tá, espera a menina aí, espera nós aí então, tá? Beleza Bora, Antônio Ô, João, você escutou o que que eu disse, né? Escutei Pode ir de boa, essa cidade grande aí, mais conhecida que você já conhece, tudo tem, pô Beleza Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vou compartilhar aqui É, tem dois caras aqui na cidade que eu tô, o MS dos caras tá 20, 21 Ué, rapaz, eu falo com você que eu passo por gente com MS11 A minha é internet, os caras devem ir, igual o bicho aquele Peixoto também, o Sima, aquele cara também é bom pra fazer a gente rir, hein? Deus me livre, você tá doido, bicho Peixoto falou que os caras moravam dentro do servidor, né, Bug? Oi? Aquele dia ele falou que os caras moravam dentro do servidor Isso, que que você falou isso, Mar? Ele é bem tranquilão, mano, porque o cara ali é nosso fint bom pra caramba, ele Não, ele é, pô, ele gosta, rapaz, papazê, a gente rir, cê tá doido Tem uma voz suave, quietão, né, cara? Não, é, mas ele é comidinho demais Ó, esse dia, nós jogando aquele dia, um dia antes, nós fazemos o comboio, tinha um misericórdia que não parava de buzinar e ele disse assim, quanto é essa buzina aí, quem tá buzinando? Diga aí que eu compro Eu vi Eu não aguento mais, é muito barulho em meus ouvidos, mas eu rachava de rir Ô, Antônio, cê ficou pra trás por quê, meu filho? Tava abrindo ali a live ali Ah, tá, que cê sumiu do mar, do meu tab, o cima ainda não apareceu, o cima tá esperando a mim na frente, de boa Tô lá de boa, eu na frente esperando, só aguardando Caraca, mano, será que bloquearam, meu? Meu vídeo que até agora não apareceu, já ter aparecido aqui, pô Ainda tô trabalhando ainda Ainda tô trabalhando ainda Vire à direita Tá trabalhando ainda, só Ô, Luiz caiu pro ping Tá trabalhando ainda, Samar Aí, ó, o patrão apareceu aqui no meu tab agora Já vou ver, já, Antônio, só um pouquinho Então, ó, 3060p, igual que cê falou lá Tá, mas eu acho que a tua net tá fraca então, entendeu? Não sei, cara É, 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 que nem eu falei pra ti, ó Minha, que a loja já tava travando, lembra? Começou a travar ali, porque ele muda de servidor, cara Caraca, você carrega ruim, cara Você carrega a pedra pro lado, cara E aí, Daniels, tá afim de eu ir rodar aí ou tá afim de rodar a sola? Ah, não quero rodar a sola não Não, eu já, é melhor ficar na speed mesmo Eu vou chegar aí na speed, pode deixar Rapaz, mas por que com o MS2 se matar baixo assim? Tá 198, bicho Porque é o meu servidor aqui, no caso, que tá perto, entendeu? Tá chegando lá, internet limpa Cara, aí, onde é que, aqui? Mas, rapaz, seu bicho aqui tá 197 Tá muito baixo Deixa eu ver aqui, Antônio, como é que tá tua live que cê tá falando aí Ô, ô, Bruno Bruno, tu não escuta, Bruno? Oi Eu vou te mandar, daí, ô Eu vou te mandar, não Tu vai ter que me mandar teu ato aí Que eu não tenho, acho, mais ele aqui Pra te pôr lá no grupo Vou mandar aí, peraí Ó, eu tenho que pôr o João e o Bambam lá, Daniels Eu vou Eu vou mandar os números dele lá pra você Não, pô, põe você que já tem o número dele, entendeu? Eu não sou a DM lá, não Oxê, é agora, mano Cê é doido Mandei mensagem aí, ô Beleza, Bruno, valeu, mano Ah, eu tinha salvo aqui, sim Tava escondido Beleza, eu vou colocar isso lá Ele tá dando as ideias Cadê o Léo, o Léo lá e vindo, chegou ainda, pô? Aqui não tá à frente já, pô Ah, cê tá aí, é? Tô, eu indo eu O caminho não viveu Pronto, coloquei os caras lá Ah, é Podemos sair, sim, mano Padrão? Deixa eu ver aqui a Deixa eu ver aqui o O Antônio mandou Deixa eu ver a like lá Deixa eu ver aqui Ah, pronto, Antônio Mandei a live no grupo lá Tá de boa Tá de boa Tá de boa agora, né? Tá parado, né? Ô, Sima, como que faz pra configurar, pra aparecer o FPS mesmo? É, dá o Shift Tab Aí vai aparecer e se entra em configurações Aperta o Shift Tab No jogo mesmo Vai à frente ou atrás? Eu vou na sua frente aí, pra cê filmar aí um pouquinho aí Depois cê tranquilo Bora, bora Aí tu vai em configurações ali, João? Ou em jogos aí? Mas vai na Steam? É, mas vai pra Steam, vai caminhar pra Steam Isso mesmo Configuração Jogos em jogo Aí vai aparecer FPS pra aparecer aí, entendeu? Aí tu marca aí a caixinha ali, do lado esquerdo, do lado direito, em cima ou embaixo Vai aparecer a opção pra cê escolher o lado, que cê quer que veja A Steam abriu, que eu só não tô achando um negócio de jogos aí Vai em configurações primeiro Vai em configurações, do lado de Steam, lá em cima, bem em cima Não vai tá escrito Steam, configurações e blá blá blá, não vai? Olha bem em cima, no canto superior esquerda aí, ó Da direita Beleza Ainda tô travando, seu Mar Não, configuração eu achei Então, aí tem... Aí, ó, cê abriu ela, aí cê viu escrito aí em jogo Ô, Antônio, essas travamentos aí, ó Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, mano Nada ainda, João? Não, em jogo não tá aparecendo, não Ah, então faz o seguinte, ó Depois que eu acabar essa aqui, mouse-caro, eu te ajudo aí Não sei o que que é não, mano Beleza? Ah, eu achei aqui em jogo agora Aí, então, aí cê abre ela aí Depois eu dou uma olhada, mas isso aí é delay que tá dando Aí pra aparecer o FPS aí, aí tem que fazer o quê? É, direita, vai ter um quadradinho embaixo marcando aí, ó Pra aparecer o FPS, entendeu? Aí tu vai escolher aonde tu quer que apareça Lá de direita, lá de esquerda 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 Não tem a opção aí, falando sobre alguma coisa do jogo E entre parênteses tá escrito FPS Tem que selecionar a cor em alto contraste ou não? Não, eu não selecionei isso não Beleza, eu coloquei aqui, beleza Então, aí cê abre e dá ok, tá? Beleza Ah, mas aí agora, como seu jogo tá aberto? Tá, mas apareceu ali em cima já Não, não, eu só dou ok Apareceu? Eu só dou ok, ele vai aparecer normal É O meu tá mostrando que tá em 17 Ah, não Câmera interna, né? Oi? Câmera interna, né? É, dentro da gabine Agora bota a câmera 2 Agora aumentou pra 23 Então, é, quando tiver bastante gente na cidade Tô jogando a 2, pra não travar É, João Beleza Depois que eu aprendi esse negócio, bicho Mas assim, ainda assim, esses dinhos do Isburgo Lembra lá, Léo? Eu sei o... E o que é bom? Lembro, lembro Oh, tinha 111? Era isso? Acho que mais ou menos isso 111 pessoas lá Nem na câmera 2 não salvou não O meu jogo até fechou 3.219, né? 3.219, né? Ô, tem uma SFS aqui pra ficar bom Ele tem que ficar em que numeração? Ó, dizem que o top é 60 Não, acima de 30 já fica bom, entendeu? Acima de 30, fica bom Já não trava 2.782 no ProMobiles 1 Tá cheio, hein, Portugues? 4 e mil já? Na câmera 3 o meu fica 34 Tá, mas a câmera 3 é em cima, né? Aí você não vai enxergar quem tá na tua frente É, ruim pra caramba Bota a câmera 6 Coloca na 4 e na 6 pra você ver A 6 é melhor A 6 é melhor A 4 fica 31 E a 6? O ProMob tá a 202 mil só Achei 1 Ô, Sima, você viu que estradinha da hora aí é essa? Aham Tem que cuidar que não perdeu A 6 fica 34 A 6 é melhor que o meu que tem, entendeu? As estradas, querendo ou não, muda, né, véi? É que na verdade é o mesmo trajeto Só muda só a paisagem, sabe, né? Entendo O Buda tá com o meu FPS Tá um pouco baixo Porque eu tô jogando na qualidade alta E a brata de vídeo é fraca E me jogou Ah, não, você vai colocar no... Tu pode até colocar no alto, entendeu, João? É só dar uma diminuição na configuração dele Se eu fosse você, eu deixava no médio, véi É, eu tava pensando em trocar também Deixar no médio É, eu acho que eu fosse você Eu deixava tudo no médio Por mais que o seu PCzinho é... É assim, né? Mas eu acho que me basta deixar no médio, véi É, não sei o que é esse delay, cara Isso não tem nada a ver O que vocês querem é... Escala muito grande, véi E o computador não tá... Ó, cuida que tá passando do 90 aqui, hein Tranquilo, mano Mano, sabe o que é isso, né? Isso aí foi quando você configurou lá pra fazer full HD que você queria, lembra? Não, tá no HD, pô Então, ela pegou essa configuração aí Ela salvou nessa configuração Depois você mexe aqui no meu PC, pô Aí por isso que agora fica dando esses delays aí Esses travamento Qual é a tua escala? Jogo A minha escala do jogo, Portuga? Não, ó... Tem o computador mais dentro É aí O quê? Sim, o teu, sim É o do Cimar A minha redução da tela é full HD O do... Do Antônio, ele tá em... Não, tá bom o MS do Antônio, ele tá em 212 até Não tá ruim, não E qual é a escala? Que ele tá no jogo? Quatrocentos, trezentos, quinhentos 125, 200, 75, 100 A escala do... Porcentagem ali? A escala A escala A escala A escala A escala Pois é As gráficas só pedem 125 de escala Todas elas, por isso Então, a minha tá em 125, pô No Pro Mod, a melhor coisa é jogar na escala 100 Vire à esquerda Opa, então depois dessa você vai lá levar o carro da mocinha Os Portuga Hã? Eu jogo o meu em 200 Sexto, gostas de ter mais gráficos Eu, por exemplo, no Pro Mod, jogo a 75 De cala Pra ter... Pra andar a 200 FPS Ah, tá, entendi Olha, eu gosto é vê-lo Eu não gosto de ver travarem Eu gosto é andar Tá, mas o meu não trava Às vezes trava Olha, agora fui quicado, tá vendo? Por causa do ping Cê viu? Tá vendo, né? Eu parei pra você pôr em 200 aí É, né? Mira aí, pô É o servidor deles que não aguenta O que isso? O que isso? O que isso? Não, pô Não, pô Tá de boa aqui, pô Tá doido Já ouviu-se eles Pão ter o servidor deles Oxi, ô, 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 Denilson Oi Dá uma corda pro Antônio subir isso aí Ah, ele vem, ele vem Essa carga é ruim, cara Essa carga toma fácil, pô Toma vergonha, Antônio Cê tá com a mesma carga que eu Boa tarde a todos Boa tarde Taca noventa diretão aí, rapaz Cê tá com a mesma carga que eu Tô aqui de boa, homi Alô, alô, alô Alguém na escuta Apesar que ele é muito ruim de roda Positivo, ô, Júnior Ninguém me escuta, eu tô falando aí Botar, botar, botar Botar, botar, botar Botar, 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 botar Chega Travou a língua do Portuga Ah, eu tô falando, Denilson Tô falando junto comigo Tá igual a maritaca aí, sem parar Botar, botar Oxi, mas tu entrou na hora Que nem tá conversando Como é que tu quer que a gente Contorrompa uma conversa Mas eu falei, boa, Tainilson Que me respondeu Então, mas tava conversando antes Botar, botar Aí depois eu falei, né Fala, Junão, fala, Junão Sei que não me escutou Botar, botar Ó, e pra comprovar, Juninho Que eu falei Fala, Junão, fala, Junão Vai na live do Portuga Do Antônio lá e veja lá Como eu falei A luz aí, ó O Bambam tá que nem Pingue-Pongue, tá caindo Sextão na onde aí? Ô, Denilson É, aí, a 150km só, pô Pra morrer, Junão Oi? 150km só, pô Falta? Ué, pra mim Falta a 107 Qual servida vocês estão aí, galera? Ah, mas é que vocês vão pegar antes, né? Eu vou na cidade É, eu vim lá em outro canto Ô, patrão Depois dessa você vai continuar Ou você vai levar o carro da mulher? Mano, é 15h para 3h Dá pra fazer uma viagem pequena, entendeu? 4h tem que parar Que eu tenho que ajeitar Pra levar o carro do meu lá Do cara lá Qual cidade que é? Beleza É porque eu vou Parar um pouquinho pra almoçar ainda E depois eu volto Vou perguntar A primeira e a última vez Qual cidade que é? Qual cidade que é? Indo pra Oslo lá Na ProMod Ah, até que enfim Qualquer me respondeu Perguntei mais de 10 vezes Oxe, mas a gente tá conversando, Júnior Você tem que entender Que a gente tá conversando A gente vai parar uma coisa Pra você, pô É, a gente tem que Qual cidade que é? Eu falei Qual cidade que é? Eu falei Qual cidade que é? Então, a gente tá conversando Com o Denilson ali Uma coisa Daí tu falou Qual cidade? Qual cidade? Deixa eu terminar De responder o Denilson É onde eu respondo Mas já saiu Tô chateado Não, mas é verdade Português, entendeu? Não é tipo É tudo no momento Que ele quer Pós coisa Não é assim Eu tô falando Uma coisa Com o Denilson aqui Tô respondendo o Denilson Não dá pra esperar aí Depois de perguntar Eita bicho E esse monte de gente aí Rapaz Ah não, ainda bem É uma empresa só, pô ETS Olha, rapaz Olha, só foi passar perto desse povo Meu FPS caiu pra 8 Pode ir, pode ir Denilson Tô segurando aqui Atrás É, então tá É porque eu tive que dar uma maneirada Que tava travando tudo aqui pra mim User joined your channel O Junior tá ficando igual ao Sub-Zero Mentiroso Quem que entrou aí agora Ou é, o Junior já saiu Já saiu O Junior O Junior saiu? Tô chateado com o Simara Eu tô dizendo pra você Que ele fica bravo Qualquer coisinha, rapaz Pode ser assim não Não, portanto Simplesmente eu tava respondendo O Denilson, entendeu? Ele tá perguntando em cima Na minha resposta pro Denilson Como é que eu vou entender uma coisa? Espera eu responder o cara Depois eu respondo ele Eu disse botar Entendeu? Olha que tu entrou Você não falou boa tarde Botar A gente não tava conversando Depois a gente respondeu você? É a mesma coisa Eu digo botar E quem não respondeu Não respondeu Asara Ué, patrão O seu caminho é aí? Siga em frente É, o meu é pra cá Preciso, não é? Não, o meu é reto Oxi É Qual empresa você vai descarregar? A gente vai descarregar Vai em Costnor E você? Não, pô Minha é uma outra empresa aqui Ah, beleza Deixa eu ver aqui Pera aí Eu tava falando E aí O pãobeiro aí do Junior E tal E vocês não ouviram Eu vou parar aqui Pra almoçar Depois eu volto Tá Meu é Renard Logística Ah sim, beleza Vou entregar carga Tranquilo, tranquilo Vamos entregar essa carga aqui Aí eu vou parar Pra almoçar Aí eu volto Ô Pog Libera hoje pra mim comprar as garagens É, então Aí, ó Já compra pra cá então Já Vem pra Oslo João Pra Oslo Pra Oslo aqui Fica na onde? É que é a Escandinávia Ô Portuga Ô Portuga Tá no MP normal Tô Vamos pontuar aqui Portuga Aqui tá dando aqui o Word Aqui nessa cidade Que ele tá pegando aqui agora Oslo Oslo, Oslo Mas eu tenho que ver Mas se tu quiser terminar tua carga aí Portuga Termina daí Vem pra cá daí Eu também vou mostrar aqui rapidinho Mas eu não tenho coisa Ainda Por que? Mantenha-se a direita Comprar a garagem em Oslo Não tenho Ah não Daí compra online Eu compro aqui Eu compro Sabes que eu Como mudei o Virar aqui as direita aqui Léo Positivo Mudei de Mudei de perfil E fiquei sem nada Comecei do zero outra vez Ah não pô Mas eu também Eu vou ter que começar do zero Porque eu tô usando o mesmo perfil do MP Entendeu? Só que eu vou mudar Eu vou ter que baixar uns mods Pra fazer dinheiro só E comprar tudo zero Não Tu não precisas fazer isso Não precisas mudar de perfil O mesmo perfil dá igual Eu é que tive que mudar Porque não sabia O meu deu igual também A password do Outrack Sim Mas aí fica uma coisa meio estranha Porque o cara tem dois perfil Por quê? Porque daí vai ter o É só um O quanto eu fiz no ProMod E o quanto eu fiz no Você está chegando ao seu destino Ah eu não Eu pra mim é sempre o meu Ah não Eu já fico aí com dois Logo pra não dar B.O. nenhum Quantos caminhos pra vocês aí Denilson? É Nenhum Já estou entrando na empresa Ah não pode pô Pra mim faltam 50 ainda É doida É sério? É sério? Entra aí velho Entra aí velho Entra aí velho Entra aí pode entrar Vê se a tua vai contar aí Denilson Eu acho que a minha não vai contar não hein Beleza Oh velho é a Vi Sabe por que eu acho que eu acho que a minha não vai contar? Pera aí velho Que eu vou parar aí Ah por quê? Eu acho que eu deve ter aumentado o KM pra mim aqui Bicho Nesses percursos que mandou Ah esquece Talvez conto é Ah bicho é tão ruim ficar sem o barulho de caminhão Aqui tem o que? É aí pode entrar aí Eu vou ter que parar pra almoçar assim Aí vou reiniciar o jogo Porque deu aquele B.O. do fone Aí o jogo fica mudo Tudo fica mudo essa merda Beleza Lembra que nem passei pra aquele comboio lá? Aham Eu tô indo lá naquele comboio acredito É nada Aham Eu fui lá pra frente Tô voltando pra trás de novo acredito Ô louco Sério Aí eu tô voltando pra trás Se não não tá o comboio Enganaste no caminho? Não Portugal O GPS que mandou É isso O GPS enganou-se no caminho Então A mim fez o mesmo No promóvel Manda-me pra um lado E depois manda-me pra outro É Depois volta pra trás Pô Não sei por aqui Tudo isso Aqui ó Toda a galera aqui Nossa Agora ia travar meu PC mano Você viu que lugar cabuloso É quando vai descarregar Eu tô vendo pela live Eu também tô em live Tá em live em Portuga Tô sempre em live Agora a partir de hoje A partir de ontem É sempre live Cala a saber Já me destragaram ontem Naquele dia Aquela carga Qual é a hora que você descarregar Você dá uma licença aí Você dá uma licença aí Pra mim descarregar o meu Tá Beleza Ó tem um camarada Aqui com a gente Olha bicho Caminhão descarregado E disponível Para a próxima viagem Fim da viagem Registrada com sucesso A sua A sua era assim Era assim Ah não A minha eu tinha que ter vindo De frente mesmo Ó Danielson Oi Quando tu fores ao menu Vais lá E carregas no Estacionamento Aleatório Que é a melhor coisa pra ti Ah não Ah sim Aquilo lá Sim Não eu sei Eu já mexi naquilo lá O meu É que se estaciona Sendo de frente Nunca faz esquadro É muito rápido Fazer as marchas atrás A minha é atrás Foi atrás Ah não Eu estaciono com habilidade Eu prefiro Ah você tem volante Eu também É verdade Porque daí não para muito É mas aí dá mais emoção Aí eu vou por segurança Logo e já era Se maçou a conta Ah não Você ainda não viu né Não mas ô Denilson Oi Eu não sei Mas acho que não sei Monto daqui não Deus não né Ontem É Voltei Rapaz Pra ir pra Christian Sandy Né Então Eu tô Meio desconfiado Porque a Aonde eu tô descarregando Aqui é a mesma empresa Que nós descarregamos ontem Que daí eu voltei Eu não sei Eu acho que a minha Não vai contar não Deixa eu descarregar aqui pra ver Vai contar vai Não por causa Que é um bate e volta Né Portuga Daí não conta né É pra cima 100km Por isso Não mas é bate e volta Sai da cidade De volta e volta pra cidade Isso não conta Tá Deixa eu ver aqui Vou te falar já Se não é conto a nossa ou não É Vê a minha também Capota Tipa A meu aqui A mulherzinha nem falou Vou ter que fazer o mesmo processo De ontem mano Não falou ainda Não Deixa eu ver se Ah então veja então Que vou Caramba Vou ter que fazer Vou ter que fazer o mesmo negócio Pegar uma carga Tal Já sei Eu vou até aqui Ver Ah ok Mais uma posição Denilson Contou pro jeito hein Falei Contou mano A sua contou Contou Ganhou uma posição a mais A minha Eu vou ver se eu pego Uma aqui diretamente Nessa pedreira Nessa pedreira Oi Foi de Vacto Nessa Pra 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 Tia Sandy É Tá certo Hein ô Patrão Hã Eu vou Pegar aqui Uma aqui Nessa mesma pedreira Se tiver E vou descarregar E ver se ela vai falar ou não Fazer igual ontem Beleza Tá porcado De sair de Paris Contou a minha Samar Contou né Antônio Que contou A A sua tua Falou Contou Entendeu A minha Falou A minha Falou Oi 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 Porto Eu Saí de Paris De manhã Fui pra Inglaterra Andei na Inglaterra Fui pra Brest Depois de Brest Paris outra vez Ô Ô Oi Oi Tu Tu quando entrou Essa de Riga Aí tu tava com Tu quis muito ligar Ou o TSP Ligado né É mas aí Eu desliguei Liguei de novo Porque contou Ela aqui Sabia né Hã Ela contou Aqui A de Riga Aham Não contou Entendeu Não contou Pro 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 Rante Ah Ela contou Que você saiu De Riga Pra uma cidade Estrengue Que é Acho que é Lira Ah É engraçado Eu tô aqui Pra tentar Liga de metal 88% Aqui Ela tá contando Tem vax Ou Danilson Ô Patrão Tô tentando Aqui Pegar uma Carga Aqui Diretamente Nessa empresa Que eu tô Aqui Rapaz Pra mim Tentar Fazer o negócio Contar Aí Bicho Não tem Carga Nenhuma Aqui Nessa pedreira Olha só Tem sim Eu tô achando E no Word É eu tô no Word Sai e entrar Pra ver Agora Tem sim Eu tô Aqui Tá Você tá Aqui Mas você tá Vendo Carga Diretamente Na cidade Mas não quer dizer Que vai pegar Aqui mesmo Nessa pedreira Não Talvez Nessa pedreira Pô Ah é E fala o nome Então Pavaxo Eu uso Pavaxo Não Eu não tô Falando Pra que Cidade Eu tô Falando O nome Da empresa Que você vai Pegar a carga Essa mesmo Costinorce Hã? Essa mesmo Costinorce Então E pra mim Não aparece Nenhum Olha que Merda Ele só fala Que pra mim Tem um monte De barco Mano Ó Mas eu Só tem Ate aqui A paliege Diesel Paliege Pena que Pega a balsa Mas eu Puxei Onde Que monte Gasolina Gasolina Olha Tem uma Pá Muito Pertinho Ó 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 Sima Já sei Que que eu Vou fazer Hã? Eu vou dar um F7 Vou lá Pra oficina Né? Isso 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 Aí eu Pego uma carga De lado Já quer que Não aparecem Pai de que eu Tô vendo aqui Já Isso vai Contar Te?" ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Virei a esquerda. Siga em frente. Virei a direita. Prepare-se para virar a esquerda. Virei a esquerda. Prepare-se para virar a direita. Virei 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 a direita. Prepare-se para virar a esquerda. Virei a direita. 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 para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Chegou ao seu destino. Caminhão carregado. Boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Minha roce. No erro. Minha roce. Minha roce. Minha roce. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Sabe saber frio? Hola, hola. Buena ruta, buena ruta. Buenas, amigo. Aquí está el Antonio. Buenas tardes. 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 Amém. 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 2 minutos novamente pinguei. Carinha ali. Olha que carinha aqui na minha frente. Death Puppets. 2.9 2.9 3.9 hello daddy puppets hello 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 good job 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 Tchau. O que é o cenário? Lindo. O cenário do adagão. O ponto lindo da direção de nave. O cenário do adagão. 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 Segue em frente. O cenário do adagão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem registrada com sucesso. Fim da viagem registrada com sucesso. Fim da viagem registrada com sucesso.